Obras que vão melhorar e muito a mobilidade urbana, que é uma das prioridades do governo do Estado. Através da Secretaria de Transportes, S-Trans, trouxe aos moradores da Praia da Pedra do Sal, em Parnaíba, e ao município de Ilha Grande, do Piauí, um total de 16 quilômetros de extensão de recapiamento asfáltico e da pintura de sinalização. Uma região que mudou de cara, asfalto novinho, aproximando Ilha e Praia, ao centro de Parnaíba. Só temos a agradecer a reforma que aconteceu na estrada que liga Parnaíba à Ilha Grande e dizer que estamos agradecidos em tudo que vem para melhorar a nossa cidade, tudo que vem para embelezar a cidade de Ilha Grande. Nós ficamos muito satisfeitos. Trouxe a qualidade de vida ainda maior para o pessoal que mora aqui na cidade, como também para o turista que vem visitar a cidade. A gente sabe que Ilha Grande é uma cidade litorânea, é uma cidade do Piauí, e essa estrada trouxe a qualidade de vida para quem mora aqui e também para quem vem de fora visitar aqui a cidade do delta do Parnaíba. Em outro trecho da cidade, homens trabalham a todo vapor para a conclusão de outro importante setor em Parnaíba. Esse serviço de asfaltamento que está sendo realizado aqui pelo governo do estado passa por quatro bairros da zona periférica de Parnaíba, que são Brodeville, Dom Rufino 1, 2, 3 e 4, Joais Souza, finalizando lá no Conjunto Igaraçu. O prazo para a conclusão dessa obra é de 150 dias e o valor total orçado é R$ 5.177.000. O mototaxista agora se livrou dos riscos que corria antes com o calçamento. Acabava com suspensão de moto, curava pneu devido aos bicos de pedra que tinha aí, né? Virigoso de queda, né? Queda também, outras coisas mais, né? Acontece no dia a dia do... Vai dar uma melhorada bacana aí, né? Olha, com certeza, 10%, mil vezes aqui, está ótimo. Depois que tiver concluído mesmo, sinalizado, melhora muito, né? Então, vamos lá, vamos lá.